Boa tarde a todos. O palestrante de hoje é o professor Daniel Wanzellan. Daniel tem doutorado pelo Instituto de Física Teórica da Unesp e pós-doutorados pela Universidade de Wisconsin e pela USP. Desde 2005 é da professora do Instituto de Física de São Carlos, na USP. Daniel desenvolve pesquisa na área de teoria quântica de campos em espaços curvos, trabalhando em tópicos como o efeito Hawking no efeito Uhru, estabilidades induzidas por gravitação, efeitos quânticos em cosmologia e modelos análogos em matéria condensada. Daniel também faz um trabalho muito importante de popularização da ciência, por exemplo, ele é co-autor do livro Buracos Negros, Rompendo os Limites da Ficção. E vocês podem encontrar na internet até um vídeo em que ele explica buracos negros no programa do Jô. E hoje ele vai falar para a gente sobre análogos de gravitação em metamateriais. Então, Daniel, muito obrigado por ter aceitado o convite. A gente vai começar a apresentação e depois a gente abre a sessão de perguntas. Quem quiser fazer perguntas pode se manifestar pelo chat. Obrigado, Rodrigo. Vocês estão me ouvindo bem? O som está bom? Sim. Está ótimo. Bom, queria começar agradecendo pelo convite, que finalmente deu certo. a gente já estava tentando marcar um tempinho. Agora, deu então agradecer aos organizadores, ao Rodrigo e ao Dmitry pelo gentil convite. E, bom, eu preparei, como o Rodrigo me avisou, o ideal seria fazer uma apresentação de mais ou menos uma meia hora e deixo para ter tempo para perguntas de mais ou menos meia hora também. Confesso que eu tenho muita dificuldade de falar só meia hora, então eu acabei preparando uma coisa um pouco mais genérica. Não vou entrar em detalhes de contas, passar o que eu gostaria, pelo menos que no final ficasse claro, é qual é a motivação e qual é possíveis mensagens finais de estudos que poderiam continuar a partir daqui. Então, o Rodrigo mencionou aí com relação a eu trabalhar em análogos de gravitação em sistemas de matéria condensada, que, na verdade, eu comecei a trabalhar, eu comecei a botar o pé um pouquinho nisso com um aluno de mestrado que eu tinha, que o William, que depois fez o doutorado comigo e agora está na Inglaterra, porque, basicamente, eu queria saber o que poderia vir de interessante disso. Eu sempre fui muito fraco em matéria condensada, espero que quem foi meu professor não se lembre de mim e não veja esse vídeo, mas eu tive péssimos cursos de matéria condensada e, portanto, eu não aprendi. É uma falha grotesca que eu tenho no meu conhecimento, é matéria condensada. E eu confesso, foi bastante tortuoso aquele mestrado, porque eu percebi que, para você realmente fazer esses modelos análogos ou ser competitivo em pesquisa em modelos análogos, você realmente tinha que estar informado sobre a literatura de matéria condensada. E isso era uma coisa que, para mim, não dava. E o meu aluno de mestrado também não gostou muito, então acabei deixando isso de lado e eu lembro que eu até pensei assim, olha, nunca mais vou mexer com análogos em matéria condensada. Só que aí, para mim, aconteceu uma conjunção de fatores. O Caio, deixa eu, eu não coloquei aqui a apresentação, espera lá. Então essa é a folha de, a página de abertura. Aí o meu aluno, o meu último aluno de doutorado, que defendeu já, o Caio César Orlando Ribeiro, o projeto dele começou bem em teoria de campos em espaços curvos mesmo, tentar investigar instabilidades induzidas pelo campo gravitacional em campos quânticos. Eu já tinha feito isso com o William, o mesmo aluno do mestrado em análogos, que depois fez o doutorado comigo. A gente já tinha explorado isso no caso do campo escalar. E a ideia com o Caio era ver se havia, para campos mais realistas, porque o campo escalar é ótimo como um toy model, como um laboratório, mas na hora que você realmente quer ver, na hora que você realmente quer investigar se há, de fato, alguma chance daquilo ser observado na natureza, você evidentemente tem que se preocupar com quais são os campos que você sabe que existem. Não que não existam campos escalares, a gente não sabe. A gente só sabe 5% do que existe no universo, ao que tudo indica, do conteúdo, pelo menos em termos de conteúdo, de energia, mas a gente não conhece nenhum campo escalar. Bom, tem o Higgs agora, mas tem uma massa que não é apropriada para essas instabilidades. E a gente também ainda não tem certeza se ele é, tanto quanto eu saiba, se ele é elementar. E a ideia do projeto do Caio era essa, de doutorado, e aí ele mesmo que acabou com o desenvolvimento do que ele estava fazendo, me puxando de volta para essa área de análogos, em matéria condensada, e, em particular, ele foi atrás de tudo isso. Então, realmente, quem carregou, como se diz, quem carregou o piano foi o Caio. E aí ele, então, começou a investigar como que aquelas instabilidades que a gente estava tão interessado, mas que para elas ocorrerem, por exemplo, para o campo eletromagnético, você precisa ter um acoplamento não mínimo entre a gravidade e a geometria de fundo, só que um acoplamento mínimo não acontece, você não tem nada interessante acontecendo. Então, ele achou bastante natural que esses acoplamentos necessários talvez ocorressem na matéria, não no vácuo, no espaço vazio, só devido à curvatura do espaço-tempo, mas poderia ser provido na matéria, fazendo eletromagnetismo mesmo, eletromagnetismo de verdade, só que dentro de materiais que talvez com algumas propriedades um pouco exóticas, como aqui já o título diz, não é qualquer material que vai estudar, pelo menos isso é promissor, tem que ser metamateriais, que eu vou, não é, evidentemente não sou especialista, acho que dá para vocês perceberem pela introdução que eu fiz sobre o meu conhecimento de matéria condensada, também não sou especialista em metamateriais, só que usando algumas propriedades básicas de metamateriais, mostra que, olha, eles satisfazem algumas propriedades, pelo menos que são necessárias para que a gente tenha chance de ver essas instabilidades ocorrendo, pelo menos na presença de materiais. o meu mouse está aparecendo para vocês? Não. Isso é ruim, isso é ruim, espera lá, deixa eu... Eu quero fazer uma pausa aí para... É, porque eu deveria conseguir mostrar o mouse para vocês. O Adelino pode te explicar como faz. Estava aparecendo... A preferência do keynote, professor. Oi? A preferência do keynote. Ah, é do keynote mesmo, tá. É. Beleza. A preferência do keynote. Preferências. Apresentação, deve ser. Mostrar cursor ao usar o mouse no trackpad. Mostrar cursor ao usar o mouse no trackpad. Essa é a segunda opção da interação. Mostrar cursor ao usar o mouse no trackpad. Perfeito, então. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Agora vocês estão vendo? Sim. Beleza, perfeito. Então, né? Então, esse trabalho acabou sendo parte, só parte da tese do Caio, né? Que defendeu no começo desse ano, já. E agora ele está lá como pós-doc na Universidade Nacional de Seul, na Coreia do Sul, com bolsa deles lá. E durante o projeto, esse projeto, né? A bolsa dele foi financiada no comecinho pela CAPES e a maior parte dela pela FAPESP. Então, vamos lá. Então, um sumário da apresentação, tá? Bem rapidamente. Então, eu vou só introduzir, né? Falar um pouquinho, muito brevemente, do histórico, né? E o que é essa analogia, gravidade, matéria condensada. Um pouquinho da motivação para estudar essa analogia, né? Aí eu vou passar já para um caso muito específico, que é analisar eletromagnetismo em dielétricos anisotrópicos. E a gente vai ver por que anisotropia é relevante para o nosso caso. E aí, finalmente, então, eu vou para o tópico principal, que é análogos de instabilidades induzidas pela gravidade em metamateriais, tá? Então, a ideia é que a gente tem na literatura, e já foi relativamente bastante estudado, instabilidades em campos evoluindo num espaço-tempo curvo, que são induzidos pela própria curvatura do espaço-tempo, e não são curvaturas patológicas, não. São curvaturas, assim, que podem ser fortes, né? Mas são nada singular. Então, por exemplo, espaço-tempo de estrelas de nêutrons, tá? Então, que embora, evidentemente, para padrões terrestres, seja uma curvatura, um campo gravitacional bastante intenso, mas é regular, sem nenhum problema, né? Não é um buraco negro e não depende da existência de singularidades, tá? E aí, algumas discussões finais aí sobre perspectivas futuras, qual é a possíveis aplicações, né? O que a gente pode, talvez, aprender com isso, que eu mesmo vão ser mais... As discussões, na verdade, a discussão deveria ser perguntas, né? Porque são questões que a gente ainda tem que eu, pelo menos, não sei a resposta não categoricamente. A gente tem um feeling, mas não tem uma resposta categórica, tá? Então, primeiro, né? A analogia de matéria condensada com gravidade. Essa analogia, ela já foi apontada em 1923 pelo Gordon, o mesmo Gordon da equação de Klein-Gordon, né? E o que ele, o trabalho de 1923 dele, basicamente, né? Grosso modo, aponta uma coisa que até acho que, se eu não me engano, o livro do Moisés 4 menciona, e de passagem, né? Que se você pegar raios de luz, né? Ótica geométrica, raios de luz, em materiais com índice de refração inomogêneos, né? Que aí a gente sabe que ele vai ter uma trajetória que não necessariamente é uma trajetória retilínea, né? Dentro do material, né? Aqui é só a lei desneal usual, né? Para o que passou de um material para outro. Mas aqui dentro, repara o que ele está fazendo, né? O raio de luz não está andando em linha reta aqui, basicamente devido a uma possível anisotropia do índice de refração. Anisotropia não, é. Uma inomogeneidade, né? Do índice de refração aqui ao longo do material, né? E ele viu que é muito análogo a você considerar, né? Existe uma analogia entre matemática, né? Não só de falar, ah, o raio de luz se curva, mas existe uma analogia matemática entre você descrever um material com índice de refração inomogêneo e você ter a descrição de um raio de luz evoluindo num espaço-tempo que ele é curvo, tá? Com uma métrica aí, G a B, tá? Então essa, né? Eu não sei se foi de fato a primeira. Repara que é bem cedo, né? Logo, oito anos depois da relatividade geral, né? Então já houve aqui essa, já se notou aqui essa semelhança ou essa analogia que existe entre você considerar raios de luz num espaço curvo ou raios de luz num material em espaço plano, mas o material, ele é um material com índice de refração inomogêneo, né? Bom, não se fez muito com isso, né? Por muitas décadas, até que em 1980, né? O Umru e depois em 93 o Visser, de maneira independente, o Visser na época em 93 ele não sabia desse trabalho de 80 do Umru, mas aí ele, o Umru, ele explorou a seguinte analogia, né? Ao invés de considerar raios de luz, considerar ondas sonoras, né? Então considera ondas, né? Perturbações num fluido, tá? Que tá escoando, como aí nesse exemplo aqui que eu tô colocando. Então aqui eu tenho um fluido escoando nesse sentido, certo? Aqui como a seção de área é maior, então a velocidade aqui tá menor do que aqui. E eu posso ajustar, né? Esse perfil aqui de raio de maneira que eu poderia ter um fluxo que é subsônico aqui desse lado, certo? Ou seja, aqui a velocidade de movimento do fluido é menor do que a velocidade com que o som se propaga nesse fluido, mas eu poderia, né? Pelo menos idealizadamente fazer um perfil tal que ele se tornasse supersônico aqui. E aí o que significa isso? Significa, né? Que, por exemplo, se esse pontinho, né? Fizesse lá uma ondulação ou emitisse um som, né? Que ia se propagar ali dentro desse fluido, o fluxo do fluido ia arrastar consigo as frentes de onda, mas não o suficiente para impedir que esse som se propagasse para a esquerda aqui também. Ia se propagar com uma velocidade diferente em relação ao laboratório, né? Mas ia se propagar. Só que se você pegar aqui a região do fluxo supersônico, né? Já você não conseguiria ter qualquer onda gerada aqui nesse ponto. A frente de onda, na verdade, seria carregada pelo fluido e você não teria nada conseguindo vir aqui para a esquerda, certo? E, evidentemente, em algum lugar aqui, né? Vai ter uma região onde essas duas velocidades se igualam exatamente, né? Formando aqui uma frente de onda, né? Uma onda de choque aqui, né? Aqui também teria uma onda de choque, mas aqui formando uma onda de choque, né? Que fica estática aqui, certo? Porque a onda está tentando se mover para a esquerda, só que o fluido está andando para a direita com a mesma velocidade e isso faz com que, pelo menos, essa parte da frente de onda aqui ficaria estática, né? E, evidentemente, que isso vai acontecer, eu poderia, né? Vai ter todo um lugar geométrico aqui, né? Onde isso vai acontecer, que é, basicamente, onde, né? Os pontos onde a velocidade subsônica passa para ser supersônica, supondo aqui um fluido, por exemplo, um escoamento estacionário, certo? E a analogia aqui, tanto o Uru quanto o Vi, sem perceber, é que isso daqui é muito análogo a essa situação aqui, no caso do espaço-tempo, que vocês já podem imaginar, né? Se eu tiver um buraco negro aqui, né? O que acontece no caso do buraco negro? Se eu pegar alguém estático aqui fora, né? E ele emitir um flash de luz, né? Em coordenadas estáticas apropriadas, né? Você sempre tem um problema em relatividade geral de... Você pode fazer quase o desenho que você quiser, dependendo das coordenadas que você usa, mas usando as coordenadas que são mais intuitivas aqui, no caso, você teria algo assim, né? A frente... O cone de luz, né? Ele fica distorcido, tendendo a ser puxado para o lado do buraco negro. E, de fato, dentro do buraco negro nem dá para se manter estático, né? Porque o cone de luz, ele é completamente arrastado para dentro do buraco negro, em particular para a singularidade, de maneira que, como tudo tem que andar dentro, né? Do próprio cone de luz, então nem dá para ficar parado nesse ponto aqui, e obrigatoriamente você acaba sendo sugado aqui para a singularidade se você entrar. E tem a região limítrofe aqui, né? Evidentemente que essa bola preta aqui, não existe uma fronteira rígida aqui física, essa fronteira aqui é meramente o lugar geométrico onde essa frente de onda aqui fica parada num raio constante, né? Que é exatamente o análogo disso daqui, que é o que delimita a fronteira do buraco negro, que é o que a gente chama de horizonte de eventos. E essa fronteira aqui é muito análoga à fronteira do buraco negro. Então a gente tem aqui o horizonte sônico, né? Porque aqui é para ondas sonoras e não para ondas de luz, né? Mas a gente tem um fenômeno muito análogo, certo? Bom, isso é uma analogia que até não é nada surpreendente, né? É bastante razoável e tudo isso daqui que a gente está falando é no nível clássico. Então, se fosse parar por aí, eu acho que ficaria assim, ah, bacana, mas é só uma curiosidade, certo? Mas a questão é, tá, e o que acontece quando a gente leva em conta, né, é teoria quântica aqui, certo? A gente sabe que no caso de buracos negros, quando você faz teoria quântica de campos, né, no espaço-tempo de um buraco negro, você tem que buracos negros não são tão negros, né? Eles têm uma radiação térmica associada que é o que a gente conhece como radiação rótula, certo? Cuja temperatura, né, no caso, pelo menos, de um buraco negro esfericamente simétrico e sem carga, ele é dado, ele é completamente caracterizado a temperatura dele pela massa do buraco negro e é inversamente proporcional, certo? Então a gente tem essa relação aqui. E essa radiação, né, fica muito claro aqui pela expressão, ela é de origem quântica, certo? Aqui, ó, aparece explicitamente H cortado aqui, tá? Se você fizer H cortado indo a zero, o efeito vai embora, tá? Bom, e o que que aconteceria aqui se você considera agora é que a gente sabe que, né, ondas sonoras, quando a gente vai para a teoria quântica de Campos, a gente sabe que a gente também descreve ela, né, dessa maneira corpuscular, né, são os fônons. E a mesma demonstração, né, os mesmos argumentos e as mesmas manipulações que levam à radiação rock, no caso de um buraco negro, levam à radiação de fônons, uma radiação térmica de fônons aqui sendo emitida, né, a partir, ou pelo menos sendo observada aqui do lado esquerdo, né, como se estivesse vindo aqui do horizonte sônico, tá? E é um efeito quântico, tanto é que aqui está a expressão, ó. Nesse caso aqui, depende do gradiente, né, da velocidade ao longo do fluido, tá? Então depende o quão rapidamente, né, aqui no horizonte, qual é a derivada, né, qual é o gradiente da velocidade, o quão rápido ela está mudando ponto a ponto, tá? Quanto mais rápido mudar, maior vai ser a temperatura desses fônons aqui associados, tá? Bom, ainda assim, né, alguém poderia pensar, puxa, bacana, né, legal, mas, tá, pra que que serve, né? Bom, uma coisa certamente é que como radiação rock de buracos negros, assim, eu certamente não tenho esperança de viver pra ver, né, alguém medindo a radiação rock de buracos negros, pelo menos tentar medir radiação, o análogo da radiação rock pra fônons em laboratório, né, eu sempre imaginei, e todo mundo sempre imaginou que era algo mais promissor do que você medir isso daqui, certo? Então, pelo menos, né, seria algo bonitinho, né, certamente daria uma boa, uma boa publicação, uma boa revista e chamaria bastante atenção você dizer que você está detectando, né, aí você usa as palavras que você quiser, né, pra chamar, mas dizendo que você está detectando a radiação rock, né, de buracos negros no seu laboratório, né, só que é mais que isso, na verdade, né, não é só isso, tá, se fosse só isso seria interessante, mas eu acho que não não justificaria, né, tanto, tanto, tanto investimento nessa, nessa área. A motivação, pelo menos, do meu ponto de vista, é o seguinte, se você vai pra derivação, de fato, do efeito rock, né, a derivação do efeito rock, na verdade, ela não usa, né, aquela visão pictórica, ou pelo menos a tradicional, não usa aquela visão pictórica que normalmente é posta nos livros de divulgação, né, que você tem um par de partícula, antipartícula, sendo criado próximo do horizonte, aí uma cai, a outra escapa, aí, isso aí é muito bonito pra, né, pra gente ter uma visão da coisa em termos de partículas, mas na hora de deduzir, realmente, a radiação rock, tem uma dedução feita nesses moldes, mas que é posterior, né, a dedução original, na verdade, que deixa mais clara qual é a, de onde tá vindo a radiação, né, num certo sentido, é essa daqui que mostra que, na verdade, o que tá gerando, né, a radiação não vem de dentro do buraco negro, portanto, não tem nada saindo, né, atravessando pra fora o horizonte de eventos, mas isso aqui é um diagrama de espaço-tempo, por exemplo, de uma estrela, né, esférica, que colapsou, formando um buraco negro, aqui que tá o horizonte de eventos, aqui tá a singularidade, os cones de luz tão assim entortados, justamente pra dar aquela impressão, né, de que sobre o, aqui, sobre o horizonte de eventos, você tem que o raio de luz que seria emitido pra fora, ele nem consegue sair, ele fica travado aqui, né, e o, e o, todo o resto entra, né, e aqui fica claro o seguinte, a radiação rock, em que um observador aqui no infinito, não importa o quão no futuro ele esteja, o que ele vai estar observando, na verdade, é algo que foi produzido, né, aqui, ó, basicamente, poderia se dizer, né, que foi produzido numa região muito próxima aqui ao horizonte de eventos, mas não dentro, certo? E o problema é o seguinte, então aqui, né, é um desenho um pouquinho mais detalhado, o fato é, você vai observar um banho térmico aqui, que significa que vai depender de qual é a massa do buraco negro, tudo bem, e aí, bom, vai ter lá um espectro de frequências, né, espectro de corpo negro, só que qualquer frequência razoável que você vai observar, qualquer frequência, né, coloquei regular aqui, mas não tem nada a ver, não é regular no sentido matemático, é só realmente frequências em escalas não absurdas, tá? Qualquer frequência aqui que você vai observar lá para a sua radiação térmica, no fundo, veio de um modo, né, do campo, tá, do campo que você está quantizando nesse espaço-tempo, que antes do colapso ele era transplanqueano, era com uma frequência ou uma energia maior do que a escala de Planck, tá, ou comprimentos de onda menor do que a escala de Planck, tá, então, então, basicamente, o que se coloca, e essa foi uma dúvida que sempre pairou, né, sobre a dedução da radiação Hawking, é se, de fato, a gente podia confiar na dedução da radiação Hawking, porque, para que você realmente observe a radiação Hawking aqui, a sua dedução, né, quando você traça para o passado do que que essa radiação dependeu, né, do que que ela depende para, de fato, existir, ela depende de modos do campo no passado que eram transplanquianos, e o problema é que todo paradigma de teoria quântica de campos em espaços curvos, ninguém espera que ele seja válido, aplicável em escalas transplanquianas, a gente nem sabe o que faz sentido em escalas transplanquianas, se faz sentido falar em espaço-tempo, se teoria quântica de campos é o formalismo lá, muito provavelmente não, né, então, é, isso, né, sempre gerou a dúvida se, de fato, o efeito Hawking era físico, tá, porque na sua dedução entra uma idealização, pelo menos na sua dedução original, mais tradicional, entra uma idealização que realmente coloca em dúvida a validade, né, no mundo real dessa, dessa coisa. Então, e aí entra, então, o análogo, né, na minha opinião, pelo menos, o aspecto mais importante de análogos, por quê? Porque o mesmo problema ocorre em matéria, nos análogos de matéria condensada, só que nos análogos, qual é o problema? O problema é exatamente o mesmo, normalmente, aquela radiação térmica de fônons que seria observado em frequências usuais, quando você traça muito para o passado, aquilo dependeria de modos, né, cujo comprimento de onda é menor do que, por exemplo, o espaçamento interatômico do fluido. E aí a gente sabe que a, né, essa aproximação de considerar o fluido como algo contínuo, descrito por variáveis suaves, fura lá, e a gente sabe que não dá para confiar. E a pergunta, então, é a seguinte, nós sabemos que, nós sabemos com certeza que no caso de fluidos, né, de matéria condensada, realmente não faz sentido você falar de fônons com comprimento de onda menor do que o espaçamento interatômico. Tanto é que você tem, né, a mudança na relação de dispersão lá que você vê justamente devido a que você, quanto menor o comprimento de onda, você começa a perceber que aquela sua estrutura subjacente não é um contínuo, né, suave, mas é realmente algo constituído de partículas, né, que tem o seu espaçamento típico. E a questão é, tudo bem, então, será que mesmo assim você vai conseguir a radiação Hawking, o análogo da radiação Hawking, ele existe ou não, né? Bom, várias investigações foram feitas, primeiro fazendo modificações, né, primeiro teórica, você pode supor várias modificações na sua relação de dispersão, motivados, muitas delas, por matéria condensada, né, que a gente sabe como que a relação de dispersão, desde que você modele qual é o seu fluido, né, você consegue, pelo menos, ter algumas propostas para como que fica a relação de dispersão, a relação ômega com K, certo? Energia, frequência, com número de onda, né, ou comprimento de onda, inverso. Você pode propor isso e você pode refazer a sua dedução e ver se você continua obtendo um espectro térmico, certo? E, assim, o que se descobriu pelas análises teóricas é que a radiação roca na verdade é bastante robusta, mesmo que você faça modificações não totalmente arbitrárias, mas com uma liberdade muito grande, você pode modificar o seu espectro de altas frequências, você pode modificar a sua relação de dispersão em altas frequências e você preserva ainda, depois de todo esse processo, esse espectro térmico aqui, tá? Então, a primeira coisa que se mostrou por esses estudos teóricos é que é robusto, tá? Mas melhor do que isso é o seguinte, bom, vamos medir a radiação roca de fônons, porque aí é totalmente, a gente sabe, porque aí vai ser uma prova cabal, a gente sabe que não faz sentido falar de fônons com comprimento de onda menor do que o espaçamento interatômico e se mesmo assim a gente medir um espectro térmico, né, para os fônons, significa que, olha, de fato, apesar da dedução, né, a dedução tradicional fazer uso desses modos com comprimento de onda arbitrariamente pequenos, de alguma maneira, por alguma razão, isso realmente não é essencial e a produção da radiação térmica de fato é um processo robusto, tá? Então, nesse sentido, né, que eu digo que aqui, que esse análogo da radiação roca, ele lança alguma luz justamente nessa questão se o efeito roca, ele é físico ou não, né? O seminário não é sobre isso, mas, né, quem tiver interessado pode procurar, o próprio Unru, ele, ele, em 2010, né, ele publicou, o Unru e a equipe e colaboradores publicaram o resultado de um experimento que eles fazem, onde eles, né, afirmam que eles mediram em, num fluido, né, na piscina, no tanque lá que eles têm, lá no Canadá, eles mediram, pelo menos, parâmetros, né, eles fizeram medidas que realmente comprovam que, sim, a radiação roca em análoga, ela existe, ela está lá, tá, foi observada, ele diz que foi em 2010, né, ele defende que eles observaram em 2010, não foi um consenso, muita gente na literatura questionou se, de fato, aquilo era uma medida ou não, porque, de fato, vocês talvez imaginem que não foi uma medida tão, né, assim, clara do tipo, observaram fônus e fizeram espectroscopia e descobriram, plotaram lá um espectro de frequência para o fônus, não foi assim, porque essas temperaturas, mesmo de fônus, são da ordem de centena de nanokelvin, tá, então você imagina que para medir em água, né, e não foi, não foi em superfluido que eles fizeram, não, foi realmente num tanque d'água, tá, pelo que eu, pelo menos, pelo que eu me lembro, depois foram feitas em condensados também, tá, em 2018, 2019, saíram, saiu um artigo, né, acho que em 2019, eu acho que saiu um artigo, 2018, de um pessoal que fez isso num condensado, né, de Bose-Einstein, tá, e também fizeram medidas, mas também nada tão claro, eles fizeram medidas de correlações entre flutuações que vão para fora do horizonte e flutuações que entram, que estão do outro lado do horizonte sônico, porque no caso do braço negro não dá, né, mas no caso do laboratório você tem acesso aos dois lados do horizonte, e você pode calcular correlações, você pode medir correlações das perturbações que estão saindo e entrando e ver se aquilo lá está ligado ou não ao que seria interpretado para quem só tem acesso ao que está do lado de fora, se aquilo seria interpretado como produção de partículas da radiação Roque, tá, bom, eu não sou experimental, então, né, eu confesso para vocês que eu não posso botar todas as minhas fichas de que de fato foi medido ou não, mas, assim, os argumentos do Muru são bastante convincentes de que já em 2010 eles tinham conseguido medir e, na minha opinião, pelo menos, esse mais recente em condensados também eu achei bastante razoável aceitar, então, ao que tudo indica, o análogo da radiação Roque em matéria condensada já foi medido, tá, já foi medido ou pelo menos já se tem medidas que são suficientes para acreditar que de fato o efeito está lá, tá, e, bom, se está lá onde é claro que existe essa limitação, né, de comprimentos de onda mínimos, porque não estaria no caso de buracos negros, né, então, isso dá, na minha opinião, pelo menos, uma confiabilidade maior também para o efeito Hawking original, tá, eu estou estourando o tempo aqui, então, deixa eu ver, então, uma das motivações, pelo menos, do meu ponto de vista, uma das principais é justamente isso, né, sistemas de matéria condensada, elas proverem algum insight, né, em fenômenos ligados à gravitação, e esse, acho que é o exemplo paradigmático disso, tá, esse da radiação Hawking análogo. Muito bem, então, isso é o que é um análogo, certo, agora vou fazer um, agora eu vou passar para análogos de eletromagnetismo, na verdade, agora eu vou passar para, vamos analisar eletromagnetismo, né, não é mais agora raios de luz, né, em materiais, pelo menos, não é mais ótica geométrica em materiais com índice de refração, com apenas índice de refração inomogêneo, que foi o caso do Gordon, também não é mais ondas sonoras, né, ou fônons em fluidos, agora vamos considerar, num primeiro momento, eletromagnetismo em dielétricos anisotrópicos, tá, bom, eu vou considerar aqui o seguinte, né, eu vou considerar como as equações básicas aqui, né, as equações de Maxwell macroscópicas, aqui a derivada, né, o quadro divergente aqui de um tensor GAB igual a zero, que é o que teria se não fosse um dielétrico, e tivesse cargas livres, aqui entraria a corrente de cargas livres, a densidade de corrente de cargas livres, e essa daqui é a identidade geométrica a outra equação de Maxwell, certo, então isso daqui são as equações de Maxwell que tem fonte, né, tanto o divergente de D igual, né, o que em 3 mais 1 seria o divergente de D igual a zero, e o rotacional de B igual a menos a derivada do D, tá certo, temporal, né, e essa daqui seriam as identidades, né, rotacional de E menos derivada de B e a divergente de B igual a zero, certo? Bom, então vamos partir dessas equações, como sendo as equações fundamentais aí, tá, repara que essas equações, né, esse G e esse F em princípio eles dependem um do outro, não são totalmente independentes, e eles seriam ligados, né, a relação entre eles é o que a gente depende de material, certo, isso aqui são as equações de Maxwell no meio material, e a relação entre eles tipicamente depende do material, é uma característica, né, que você teria que ver qual é o tipo de material que você está lidando. Que são, bom, em termos dos campos 3D, né, a relação entre o E, o E, o B, o D e o H, né, com F e G são dadas aqui, tá, onde o U aqui é a quadri-velocidade do observador que está medindo, né, que está aferindo esses campos tridimensionais aqui elétricos, né, e aqui os campos de indução magnética e o campo magnético mesmo, tá, então, essa é a relação, né, entre GF e E's e B's e B, D e H, que normalmente o pessoal está mais acostumado, e isso é dependente de observador, né, todo mundo sabe que, né, o campo elétrico depende de referencial, né, na verdade ele depende de qual é o observador que está fazendo a medição do campo elétrico, enquanto que G e F não, certo, G e F são tensores legítimos que dependem apenas do sistema físico, não depende de observador, mas o que você mede de campo elétrico e de campo magnético depende. E via de regra, né, é mais conveniente, ou pelo menos é mais comum se escrever a relação, essas relações, né, entre F e G, que eu chamaria de relação constitutiva, né, do meio, normalmente elas são mais comumente expressas na linguagem de E, D, B e H, certo? Então é isso que eu vou fazer aqui, né, eu vou então pegar e vou fazer o seguinte, eu vou relacionar o campo D com o campo E e o campo H com o campo B no referencial local de repouso do meu material. Então pode ser um fluido? Pode, certo? Poderia ser um fluido aqui de elétrico, tá? Pode ser um material sólido? Pode também, né, aí seria um campo de velocidade rígido. Ou, tá, então aqui ainda está genérico, tá? Então pega essa quadra de velocidade aqui, né, que pode ser de qualquer observador e fixa ela como sendo a quadra de velocidade do fluido, tá? Quando eu faço isso, agora esse D, esse E aqui, esse H e esse B são os campos tridimensionais medidos no referencial local do próprio fluido, tá? É do próprio fluido. E é nesse referencial que eu vou impor, então, as relações constitutivas, que supostamente, né, não é uma garantia, mas supostamente é onde essas relações vão ficar mais simples, né? No referencial de repouso daquele elemento de fluido, supostamente é onde a relação entre D e E e H e B vão ficar mais simples. Eu estou supondo essa forma, tá? Poderia ser, a gente poderia supor de uma forma mais geral, mais complicada, é evidente, mas eu vou supor essa forma aqui, onde ainda não estou dizendo, né, se o Epsilon, ele depende do próprio E ou não. Então, aqui parece que é linear, né, mas não necessariamente, porque dentro desse E aqui, desse Epsilon e desse Mi pode ter dependência também nos campos, tá? Como a gente depois vai tratar, vai analisar estabilidade, né, e a gente vai estar sempre analisando aqui estabilidade, usando, né, estabilidade em teoria de perturbação, em ordem linear, em teoria linear de perturbação, tá? Então, eu sempre posso supor que esse Epsilon até pode depender do campo, mas que eu estou pegando flutuações em termos de um campo dado, certo? E aí, em termos das perturbações, as relações são lineares, né? Bom, isso aí é detalhe, né? Então, eu vou supor essas relações onde esses Epsilons, onde esse Epsilon e esse Mi aqui, né, fornecem, depende do meio, tá certo? Depende do meio. E eu vou aqui decompor tanto o Epsilon quanto o Mi numa parte que ela é a parte que é diagonal, tá certo? A parte que é, na verdade, proporcional à identidade, esse H aqui, nada mais é do que a identidade, a matriz identidade tridimensional naquele espaço, no que é puramente espacial, né, pra quem está parado com o fluido. Então, assim, pro fluido, esse HAB aqui é a identidade, tá? Então, aqui eu só estou decompondo, né, esse tensor aqui de posto 2, né, numa parte que é proporcional à identidade, vocês poderiam pensar assim, né, localmente é proporcional à identidade, com um dado fator Epsilon e no resto, tá? No resto, que é um, isso aqui é um tensor de traço nulo. Basicamente, a contribuição do traço do Epsilon, eu já botei toda ela aqui, vai dar três vezes esse Epsilon, né, é o traço desse cara, e aí toda a parte de traço livre eu deixei aqui. E a mesma coisa eu faço pro Mi, e aí eu só chamo, tá, é só uma anotação, né, eu chamo de Mi a menos um a parte proporcional aqui à identidade, tá? E separo aqui a parte que não é proporcional à identidade. Então, basicamente, esses são os termos que vão me dar anisotropias, certo? Então, isso daqui, ó, isso daqui, como é proporcional à identidade, se só tivesse esses termos, eu estaria falando de materiais que são localmente no referencial de repouso do fluido, do elemento de fluido, eles são isotrópicos. Isso não quer dizer que o sistema é isotrópico, porque eu posso ter velocidades que vão quebrar a isotropia do sistema, mas eu estaria dizendo que no referencial de repouso do elemento de fluido ele é isotrópico, tá? E essas porções aqui permitem que eu até viole, então, essa isotropia local, eu posso considerar materiais que localmente não são isotrópicos, tá? Muito bem, então essas são as equações, né? Se a gente juntar tudo, dá para juntar tudo, tá? Eu posso pegar essa dependência de D com E, de H com B, substituir, tá? Em como que o G depende de D e H, e no fundo, assim, eu posso, né, eu posso reescrever essa dependência de D e H em E e B como sendo uma dependência de G em F, tá? Bom, e como ficam as equações, né? Eu acabei fazendo direto aqui, tá? Então, as equações ficam da seguinte maneira, são essas mesmas equações, tá? São essas mesmas equações quando eu escrevo explicitamente qual é a dependência de G desse tensor G com o tensor de para D e F, tá? Usando essas informações aqui. Eu obtenho essa cara para as equações. Uma delas se manteve invariante, né, que é a mesma. Essa equação e essa equação são a mesma, porque, né, lembra que isso daqui é uma derivada exterior, né, para quem está acostumado com formas e, portanto, tanto faz com a operador derivada que você usa dar a mesma coisa. Então, eu posso usar a derivada parcial, ou seja, a derivada compatível com a métrica plana. Ou posso usar qualquer outro operador derivada que vai dar a mesma coisa, tá? E aqui, aqui não. Aqui, de fato, eu estou escrevendo essa equação onde isso daqui é o operador derivada covariante associado a essa métrica aqui, G, tá? que é dada em termos dos parâmetros aqui do meu sistema, né, em particular do epsilon e do mi, né, é dado desse jeito aqui, onde o n quadrado é o índice de refração usual, tá? Mas só usando a parte isotrópica, tá? Então, eu tenho isso daqui. Eu tenho, então, uma métrica efetiva aqui, né, que eu estou definindo desse jeito, que, na verdade, sai como sendo desse jeito. e em termos dessa métrica e do operador derivada covariante associado compatível com essa métrica, essa equação aqui, ó, ela se escreve desse jeito aqui, tá? E se vocês repararem, né, o que é essa equação aqui, ó? Se você desprezar esse qui aqui, ó, de quatro índices, isso aqui vira exatamente a equação de máximo espaço-tempos-curvos, porque essa métrica nada mais faria do que levantar os índices desse tensor e ficaria exatamente a equação NABLA-A FAB em cima igual a zero. Então, eu teria exatamente eletromagnetismo livre, né, no vácuo, em um espaço-tempo-curvo, mas cuja métrica, a geometria do espaço-tempo é dada por essa, por esse cara aqui, tá? Isso se eu tivesse o qui igual a zero, tá? Só que o qui, se eu permitir, né, aqui está a forma do qui, tá? O qui tem essa cara aqui. Repara que aparecem, né, aqueles termos lá de anisotropia, né, aparecem explicitamente aqui. Esse índice, esses índices entre parênteses, na verdade, eles só estão dizendo se é do caso elétrico ou se é do caso magnético, tá? Então, eu tenho essa expressão aqui. Então, isso daqui, no fundo, está me dando um acoplamento não mínimo para o meu campo eletromagnético. Então, isso aqui é como se fosse, isso aqui é análogo a um campo eletromagnético, né, sem corrente, em espaço-tempo-curvo, mas acoplado, né, de maneira não mínima, bom, pelo menos com algum acoplamento adicional, além do que meramente o eletromagnetismo de Maxwell em espaços-tempo-curvos, tá? Então, essa é a analogia, né, de eletromagnetismo em elétricos anisotrópicos, eles são formalmente análogos a você fazer eletromagnetismo num espaço-tempo-curvo, dado por isso daqui, onde você tem um acoplamento aqui não mínimo na sua equação de campo, tá? Só que reparem uma coisa, né, em princípio, esse Q aqui e esse G, eles não são, eles são independentes, tá? Um não determina o outro, eu posso ter um certo G, mas como o G depende só da parte, da parte, né, a métrica depende só da parte homogênea, da parte isotrópica dos épsilons, do épsilons e do mi, enquanto que o Q também depende da parte anisotrópica, para um mesmo G, ou seja, para o mesmo espaço-tempo que eu estou simulando de fundo, eu posso ter diferentes acoplamentos que eu coloco aqui, basicamente mudando quem são meus termos de anisotropia, tá? É, de anisotropia. Mas o mais interessante, bom, certamente vem a seguinte pergunta, em espaços-tempos curvos, qual seria um acoplamento não mínimo razoável para você simular aqui, tá? Então, aqui eu estou colocando as equações, tá? Oi? Desculpa interromper, mas você já passou bastante do tempo. Tá, beleza. Então, me dá agora um deadline, vai. Cinco minutos. Eu sei que você vai tomar dois, então... Tá, tchau. Bom, eu posso responder também nas perguntas, tá? Eu vou passar, então, rapidinho nisso daqui, o fato é, dá para você motivar isso daqui, tá? Um acoplamento desse em espaços-tempos curvos via correções de QED em espaços-tempos curvos levam a um acoplamento não mínimo aqui na equação de Maxwell em espaços-tempos curvos que depende dos tensores de curvatura, tá? Aqui aparece o tensor de Riemann, aqui aparece a métrica e o tensor de Hitch e aqui aparece o escalar de Hitch, tá? Onde esses alfas aqui são coeficientes numéricos, né? Eles têm dimensão, mas são coeficientes que são calculados e no caso de correções de um loop de QED eles têm esses valores aqui em relação à constante de estrutura fina, tá? O que eu quero dizer aqui é o seguinte, se eu deixar esses alfas livres aqui eu posso, na verdade, tentar, né, simular, por exemplo, correções de um loop de QED em espaços curvos em materiais hemisoprópicos, tá? Desde que, evidentemente, eu acerte aqueles Q, né, aqueles Qs, Mi e Y de maneira a estarem associados à curvatura de uma dada métrica, porque aqui, né, se eu suponho isso daqui, agora esse Q está ligado à métrica, porque dado uma métrica, existe um, né, isso determina quem é o tensor de curvatura, tá? E, de fato, né, você pode isolar e se você quiser simular, de fato, um espaço-tempo, né, com esse acoplamento aqui, ó, esse aqui eu estou dizendo que é motivado por QED, certo? Porque QED tem esses valores específicos, mas se você deixar livre, né, isso aqui é só que é inspirado, né, por correções de QED. E aí você acha quanto que tem que valer os seus tensores de anisotropia lá, tá? Em termos desse espaço, das quantidades geométricas desse espaço-tempo que você quer simular. Então, aqui, eu vou passar rapidinho, tá? Então, você pode, por exemplo, simular qualquer espaço-tempo de vácuo, tá? Correções, né, acoplamentos desse tipo em qualquer espaço-tempo de vácuo, por exemplo, buraco negro, tá? E você também pode usar em decíter, não é qualquer espaço-tempo, mas qualquer espaço-tempo de vácuo, espaço-tempo de decíter, você consegue simular entre outros, tá? Bom, agora, finalmente, chegaria nos últimos dois minutos da apresentação, no tema principal, que é os análogos em metamateriais, né? Bom, para isso, eu tenho que primeiro dizer, né, o que é uma instabilidade induzida por gravitação, tá? Então, grosso modo, é o seguinte, você tem, né, como eu falei no começo, você tem casos onde você tem campos gravitacionais, né, ou seja, curvaturas do espaço-tempo bem comportadas, sem nenhuma patologia, tá? Só que elas podem desencadear uma instabilidade num campo, num outro campo, não o campo gravitacional, campo eletromagnético, ou um campo escalar, que vive naquele espaço-tempo, tá? E isso leva ao aparecimento, em alguns casos, essa instabilidade leva ao aparecimento espontâneo de um valor diferente de zero para esse campo, que é o que ficou conhecido na literatura como, se for para o campo escalar, é o que se chama escalarização espontânea, né? Está aqui em cima, escalarização espontânea, e se for para um campo vetorial, mais recentemente foi discutido pelo Anuli Cardoso e Gualtieri, em 2019, o caso de um campo vetorial, tá? Isso também acontece em espaço-tempo curto, certo? Que é um exemplo de uma quebra espontânea de simetria, tá? Então, né, pictoricamente seria algo assim, né? O azulzinho é a geometria do espaço-tempo, pictoricamente, o verdinho é o meu campo no valor zero, um campo escalar, por exemplo, no valor zero, né? E eu tenho aqui um objeto compacto que é uma estrela. Dependendo da relação, por exemplo, massa-raio da estrela, de repente, se ela, por acaso, se contrair um pouquinho mais e ficar mais densa, mudando a geometria, isso pode desencadear uma instabilidade do campo escalar e essa instabilidade, em alguns casos, ela é estabilizada ao fazer com que o valor mais energeticamente favorável não seja mais o valor de campo escalar igual a zero, mas seja um valor de campo escalar diferente de zero. Isso é o chamado escalarização espontânea, tá? Você tem o surgimento espontâneo de um valor diferente de zero para o seu campo. Bom, e basicamente o nosso trabalho é mostrar que instabilidades como essa, similares a essa, ocorrem em materiais que são apropriadamente desenhados, tá? E eles têm que ser metamateriais, tá? Então foi publicado esse ano na Physical Review Research e é basicamente, então agora eu vou passar super rápido, você pode fazer, tentar simular buracos negros de Schwarzschild, tá? Então você teria aí, evidente que é muito difícil, tá? Porque você teria que ter um metamaterial fluindo e eu, tanto quanto eu saiba, pelo menos até hoje, né? Tanto quanto eu saiba, eu acho que não se tem, né? Fluidos ainda, metamateriais que você consiga fazer escoar com o perfil de velocidade que você queira, né? Então, mas isso aqui seria um exemplo, tá? E o acoplamento aqui, não mínimo, seria basicamente dado pelo análogo da curvatura do seu espaço-tempo, né? E esses seriam os parâmetros de epsilon, os valores de epsilon tangencial, né? Angular e epsilon radial, tangencial, radial e os mis tangenciais e radiais a qual é a dependência com o raio que você teria que ter para simular o buraco negro de Schwarzschild, tá? E aí, isso aqui é uma análise de instabilidade que eu vou pular porque eu vou fazer ela depois de novo, porque do ponto de vista de laboratório, aquilo lá é muito difícil, tá? Você tem um metamaterial que você consegue fazer escoar com aquele perfil de velocidade, aquilo lá foi só uma coisa acadêmica, você mostrar, olha, tem solução, se você se perguntar qual tem que ser a configuração do seu metamaterial para simular exatamente um buraco negro de Schwarzschild, então é aquela, tá? Mas se a gente está interessado na instabilidade, né? Como, por exemplo, quando o pessoal estuda radiação Hawking, eles não se preocupam em realmente pegar uma região esférica, escoando e ter um horizonte esférico para simular um buraco negro realista. Basta ter qualquer horizonte sônico ali e já está bom, né? Então a gente também poderia adotar a mesma postura aqui e falar, não, eu quero uma região que desencadeie essa instabilidade. E aí você pode pegar um material muito mais simples, você pode pegar uma bolacha aqui, é um material anisotrópico, então ele é constituído por planos, um stack de planos aí, de largura L, por exemplo, a área muito maior do que o L quadrado, supostamente, e aí você pode fazer uma análise de instabilidade que não vai dar tempo de eu entrar mais em detalhes, mas o fato é, você dependendo de alguns parâmetros, que basicamente é qual é a permeabilidade magnética desse material na direção paralela às placas ou na direção transversal às placas, e quais são as permissividades elétricas na direção paralela à placa e perpendicular à placa, então dependendo desses valores, você pode sim desencadear uma instabilidade do campo eletromagnético real, não é um campo de fono, simulado, não é disso, é o campo eletromagnético mesmo, dentro desse material ele fica instável, e tem dois tipos de instabilidade, uma instabilidade que vai aparecer para modos com momento transversal, que são os momentos na direção do paralelo ao plano, embora, apesar do nome transversal, desculpa, são os momentos paralelos ao plano, que são muito grandes, então modos com casos transversais muito grandes eles seriam instáveis, que não é o que acontece no que a gente vai simular, mas você também tem o caso de ser instável para uma largura mínima, então, ou seja, se você fizer essa bolacha muito fininha, não tem instabilidade nenhuma, mas à medida que você vai aumentando, se você mantém as propriedades do material fixas, os mis e os épsilons, e você aumenta, 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 chega uma hora uma largura mínima onde você desencadeia essa instabilidade, num caso simples, onde essas grandezas são homogêneas, são anisotrópicas, mas homogêneas ao longo do material, esse é o valor aqui da largura mínima, onde o ômega aqui é a escala de tempo do crescimento exponencial dessa instabilidade, tudo isso é encontrado resolvendo uma equação de alto valor tipo equação de Schrodinger, tipo operador de Schrodinger para esse potencial aqui, mas para alto valor nulo, porque o potencial, eu já coloco aqui o alto valor associado ao crescimento exponencial, e uma vez que essa instabilidade é desencadeada, o que acontece, curiosamente, correlações de longo alcance, elas são estabelecidas, pelo menos num primeiro momento, elas são estabelecidas ao longo do material, então isso daqui é um gráfico plotado numericamente, isso daqui basicamente é a separação entre pontos do material num mesmo plano, ele pega, por exemplo, o plano bem no meio, Z igual a zero, e pega a correlação do campo eletromagnético, do campo eletromagnético real, em pontos que estão separados por algumas vezes, aqui eu estou usando a própria escala do espaçamento, então a gente vê que para uma largura pequena não tem instabilidade, então a função de dois pontos é o que a gente esperaria, isso aqui basicamente vem de uma reflexão na borda, mas não tem nada, só que a partir do momento que você desencadeia a instabilidade, aumentando o valor do L, porque o que acontece naquele caso é uma instabilidade do tipo largura mínima ou espessura mínima, você tem o crescimento, não só, você tem o estabelecimento de correlações de longo alcance, longo alcance no sentido de que é macroscópico, está certo? Através desse material, tá? Ou seja, é a correlação do campo, do campo, do campo eletromagnético, tá? Porque é o modo que ficou instável que tem esse perfil aqui de correlação, tá? Os modos que ficaram instáveis, tá? Então, na minha discussão final, aqui, como eu falei, é mais perguntas, né? Deixa eu só mover aqui. Então, uma pergunta que surge é a seguinte, qual seria, a gente mostrou a instabilidade, a gente fez aqui o análogo da instabilidade, olha, então, em metamateriais dá para você tentar fazer engenharia do material, para você tentar fazer com que o campo eletromagnético dentro desse material seja instável. A pergunta é, uma vez que ele fica instável, como que o sistema vai estabilizar? No caso de espaços-tempos curvos, em alguns casos é aquela escalarização espontânea, aparece um campo, aparece um campo diferente de zero. A semente foi uma flutuação quântica, mas para estabilizar, ele tem que, de fato, ter uma decoerência e adquirir um valor clássico diferente de zero. A questão aqui é o que acontece? Certamente vai depender também de como que esses parâmetros, y, Y, eles mudam à medida que você tem flutuações do campo lá dentro, crescendo. Certamente isso vai influenciar as propriedades do material e você tem que saber como que as propriedades do material mudam quando você começa a ter flutuação do campo eletromagnético apreciável lá dentro. É razoável esperar que vai estabilizar, mas a questão é qual seria o análogo da escalarização espontânea? Será que vai simplesmente ocorrer, vai aparecer um campo eletromagnético lá diferente de zero? Será que é isso que vai acontecer? A gente não sabe porque tem que ter agora o back reaction. A gente tem que saber modelar, pelo menos, como que os y e mis dependem do campo de fundo. Uma pergunta razoável também é se essas correlações de longo alcance que pelo menos no começo elas começam a crescer exponencialmente, se elas persistem pelo menos por tempo suficiente para deixar alguma impressão digital por exemplo nas cargas que tem o material, nos constituintes do material. Talvez induzindo algum efeito coletivo nesse material, agora, mas induzido, repara que aqui, bom, depois o que eu ia falar tem a ver com isso. Será que isso não é talvez só uma linguagem dual do que normalmente o pessoal de vocês de matéria, que o Rodrigo faz de matéria condensada quando vocês calculam lá usando aquelas Hamiltonianas que são discretizadas e tudo mais, vocês basicamente meio que o complementar do que a gente faz. Aqui a gente considera os constituintes do material como toda a informação codificada nos y e mis e trata de maneira mais digamos detalhada o campo o campo eletromagnético. Tanto quanto eu entenda de novo o conhecimento de matéria condensada é péssimo mas tanto quanto eu entenda normalmente a abordagem de matéria condensada é meio que o contrário. Vocês colocam uma Hamiltoniana lá que vocês colocam toda a interação entre os constituintes está codificada em alguns parâmetros nos jotas em alguns parâmetros e aí vocês calculam em que casos você vai ter uma transição de fase. Pergunta será que são só descrições duais da mesma coisa? Não sei. Não sei dizer. será que esse método o fato de que você pode sim em princípio desencadear uma instabilidade do próprio vácuo do campo eletromagnético dentro de um material desses será que não ajudaria a apontar para algum efeito de matéria condensada que talvez pelos métodos usuais tenha passado despercebido ou talvez a gente já tenha até observado mas ainda não foi ligado com uma descrição desse tipo? Então aqui no fundo a pergunta é lembra que uma das motivações do Análogos era aquele negócio de matéria condensada provém em sites para fenômenos ligados à gravitação. Isso daqui talvez seja uma possível retribuição. Talvez isso daqui seja uma maneira de você usar um fenômeno que já foi relativamente estudado em periodicamente dos espaços escuros que são essas instabilidades do vácuo de campos induzidos pela gravidade talvez essa instabilidade tenha algum efeito ou possa ser usado para se identificar ou se motivar a estudar algum efeito em matéria condensada talvez algum efeito que já tenha sido observado e talvez até já se descreva pelo método usual ou não ou talvez algum efeito diferente. então desculpa pelo tempo pessoal era isso que eu queria apresentar eu achei que eu fosse conseguir juro que eu achei obrigado Rodrigo desculpa o tempo eu nunca achei que você fosse conseguir terminar em meia hora então tá certo era uma desde o começo era uma você falou meia hora para eu conseguir um novo obrigado Rodrigo desculpa de novo por favor alguém tem alguma pergunta? posso começar? por favor sim então foi muito interessante a palestra obrigado obrigado Daniel e tenho algumas perguntas eu não vou fazer todas primeiro talvez quando você falou de instabilidade de campo eletromagnético no seu exemplo eu achei de um exemplo realmente eu pensei que seria interessante saber qual é a transição de fase nesse caso e um exemplo que eu pensei foi superconductividade que a gente tem esse efeito você pensou em superconductividade como exemplo se possível por exemplo pensar na verdade essa foi a primeira coisa essa foi a primeira coisa eu não sei se o Rodrigo ainda estava aqui eu lembro que eu aluguei algum pessoal de matéria condensada daqui um deles foi o acho que um deles foi o próprio EGS eu cheguei a alugar aqui o Klaus quando o Klaus estava aqui eu também cheguei a alugar ele porque assim quando quando o Caio chegou para mim com as contas eu nem sei se o Caio na verdade está aqui como ele está em Seul 12 horas de fuso horário eu disse para ele que eu não recomendava que ele assistisse mas talvez ele até esteja por aqui não sei quando o Caio ele me descreveu os resultados que ele estava obtendo e eu depois fui checar fui refazer e notei um particular isso que é um caso muito favorável é essa 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 anisotropia e esse esse material aqui esse stack essas essas camadas tá olha assim eu falei olha vamos e com supercondutividade de altas temperaturas supercondutividade de altas temperaturas será que não tem não que seja não que seja a explicação mas será que não tem alguma coisa a ver né só que bom então assim ficou na nossa cabeça tá tanto é que ficou mais na cabeça do Caio na verdade eu só mencionei que poderia ser mas né nunca investiguei a fundo o Caio mergulhou um pouquinho mais nisso e assim pra ser sincero ele tem convicção de que tem alguma coisa a ver isso não quer dizer assim isso não é isso não é evidentemente nenhuma evidência certo eu só estou dizendo é só pra ilustrar como nós pensamos nós pensamos sim só que nós não assim a gente não tem nada muito conclusivo tá então o que ele chegou a mostrar por exemplo tá se eu me lembro de memória o que ele chegou a mostrar por exemplo mas a gente não publicou ainda é realmente quais seriam possíveis mecanismos de estabilização né e mostrar que por exemplo poderia talvez aparecer uma corrente espontânea se você o problema é o seguinte né aí já sai um pouquinho da aproximação que a gente está fazendo aqui aqui eu começo falando de elétricos então não tem corrente livre certo mas sei lá talvez a gente pudesse né no primeiro ah não tudo bem mas não tem corrente livre mas considera que você agora tem algumas carlinhas ali de teste só para saber o que vai acontecer com essas cargas de teste se você colocá-las ali na presença dessa instabilidade né então assim tem alguns argumentos ele fez algumas manipulações onde ele por exemplo conseguia é chegar na equação de a equação que mostra que o J fica proporcional ao A ao A é Rodrigo é a equação de London que é essa equação de London então que pelo que ele me disse aí também é a informação dele isso é um passo importante para você ter supercondutividade não sei se o quão de fato uma coisa é o quão qual é a distância né dos degraus entre você chegar numa relação de London e você de fato ter alguma coisa ligada ou que indica presença de supercondutividade mas só terminando essa resposta demasiadamente longa sim a gente pensou mas a gente não tem nada conclusivo e tanto é que recentemente parece aí o Rodrigo aí a minha pergunta para o Rodrigo em princípio eles disseram que foi finalmente explicado né supercondutividade de altas temperaturas é garantido já isso não sei com quem você conversou mas eu vi eu vi não apareceu em alguma revista aí dizendo que o pessoal descobriu a explicação alta pressão né é outro tipo de material ah tá não são as cupratas que são grande pelo que entendo esse tipo de artigos saem de vez em quando explicando é não é verdade é verdade é por isso que assim eu tenho sempre que perguntar para um especialista porque é que nem quando sai assim mostrando que mostraram que buracos negros não se formam né de vez em quando sai alguém assim não alguém mostrou que resolveu o problema de buraco negro de evaporação de buraco negro porque mostrou que buraco negro não se forma né a radiação impede que o buraco se forme então assim de vez em quando aparece essas coisas que eu sei que é comum mas então por isso que eu pergunto para o especialista então ainda ainda há muita coisa a se entender em supercondutividade de altas temperaturas sim com certeza que bom é uma janela de oportunidades não que a gente vai fazer alguma coisa mas é uma janela de oportunidades obrigado Daniel é bom tomar só mais talvez uma ou duas perguntas Fábio pergunta curta por favor tá bom na verdade boa tarde Daniel eu me beneficiei bastante do seminário eu agradeço obrigado pelo menos eu me beneficiei bastante veja eu tenho algumas perguntas na verdade Rodrigo tenho um pouquinho de paciência é com relação a estrutura do metamaterial que você está pensando tá bom porque uma das características importantes dos metamateriais é o índice de refração negativo e nas investigações e engenharias dos metamateriais muitos muitos setups muitos arranjos experimentais foram feitos para produzir a permissividade elétrica negativa e a permeabilidade magnética negativa vários arranjos foram feitos e durante as investigações e por aí foi foi fundamental descobrir que a periodicidade era muito importante para que você pudesse produzir simultaneamente o Y e o Y negativos para que como consequência o índice de refração fosse negativo além disso a geometria era essencial crucial tá então na hora que você começou a fazer a sua analogia com o tipo de metamaterial eu fiquei me perguntando e um pouco confuso com relação a que tipo de estrutura periódica você estava pensando no seu análogo gravitacional certo a primeira deixa eu já fazer a segunda já vai fazer o estado pronto isso eu estou falando em metamateriais no regime clássico certo tá bom são metamateriais clássicos porém em algum momento aí você falou em flutuações quânticas do vácuo tá então isso daí me remete ao regime quântico tá bom então eu fiquei sem conseguir perceber se você mudou de metamaterial se você saiu de um metamaterial clássico para um metamaterial quântico porque para você caracterizar o metamaterial quântico eu queria tentar entender como é que foi essa sua ideia da coerência quântica porque em algum momento você falou em decoerência tá então é nesses dois regimes primeiro a tua a tua resposta eu gostaria de ouvir no cenário clássico como que seria essa estrutura periódica e a geometria o que seria o análogo do índice de refração negativo onde levando em consideração que uma das consequências é o antiparalelismo do vetor de ponte com o vetor de propagação da onda por exemplo é uma das consequências fundamentais a onda não o vetor de ponte no sentido oposto do K tá no material tá bom isso eu estou falando do regime clássico certo depois quando eu for para o regime eu quero fazer uma proposta Daniel você pode dar uma resposta curta aí eu encerro o seminário aí depois quem quiser a gente continua a discussão claro ótimo eu quero na verdade assim é o que eu estava falando para o Dimitri antes ou na verdade não só para o Dimitri mas como eu terminei o seminário para a gente a gente adota uma descrição efetiva para o metamaterial então a gente é o contrário então a gente para mim o que é o metamaterial eu não estou dizendo como construir o metamaterial isso é a coisa que o pessoal de materiais vai fazer o que eu estou o que eu estou dizendo é o seguinte eu já estou assumindo que eu tenho um metamaterial no caso aqui por exemplo onde o a permeabilidade magnética na direção perpendicular às placas na direção perpendicular às placas e agora bom agora bom numa delas desculpa na direção paralela às placas na direção paralela às placas que essa permeabilidade magnética ela é negativa aí você vai falar não mas como você como você está construindo esse material que tem essa condição eu não estou construindo porque eu estou interessado no campo eletromagnético uma vez dada essa característica do material uma vez dada essa característica do material agora eu vou analisar o vácuo do campo eletromagnético que permeia todo o universo inclusive está ali dentro do material também certo é o vácuo do campo eletromagnético não é o material então o material para mim ele é clássico do começo ao fim é que nem por isso que é análogo ao que a gente faz em teoria de campos em espaços curvos em teoria de campos em espaços curvos o que a gente considera a gente considera campos quantizados que não é o gravitacional não é a geometria evoluindo sobre um espaço tempo clássico certo para mim aqui o material ele é o material ele faz o papel do espaço tempo certo então o espaço tempo o que eu preciso saber eu preciso dar a métrica do espaço tempo no material o que eu preciso saber eu preciso saber quem são os épsilons e mis do material uma vez dado isso agora eu vou falar bom uma vez dado isso como que os campos que existem estão em todo lugar porque a partir do momento isso aqui e é aí que entra a quântica mas a quântica entra só na análise do campo eletromagnético não do material o material ele é sempre clássico para mim o material ele é descrito de maneira meramente efetiva pelos épsilons e mis que ele tiver agora como vai ser esses épsilons e mis aí é o engenheiro de material que vai ter que me dizer com essa tua conversa eu estou conseguindo compreender melhor mas veja quando eu narrei o material foi para tentar entender na tua descrição gravitacional quando você chamou por exemplo o buraco negro de Schwarzschild o que eu poderia ou se eu estiver compreendendo bem o que seria a sua estrutura periódica porque eu vi nas tuas equações tensoriais você relacionando o g com o índice de refração com n isso tá certo eu observei nas tuas equações isso tá bom então eu estava conseguindo perceber essa analogia da métrica com alguma característica intrínseca do método material então eu estava conseguindo enxergar a tua analogia mas foi isso que eu te falei na construção do material existem esses ingredientes fundamentais para fazer com que você artificialmente chegasse nessas coisas que são soluções das equações de Maxwell tá então olhando para a sua descrição como você vê a gravitação o campo você quer a resposta ao campo mas a periodização como é que eu poderia enxergar tanto quanto eu entenda isso é assim isso é uma coisa microscópica certo isso é então que para mim assim não calma calma quando você fala microscópio você fala microscópio porque porque se os materiais são sempre clássicos eles tem dimensões de milímetros você vê é macro o material é macro não que periodicidade que você está se referindo do arranjo do material por exemplo por exemplo entre as camadas do material igual você fez o seu desenho da bolacha e tal você vai ter os seus planos isso vai te dar um período certo você vai ter uma periodicidade essa periodicidade essa geometria vai fabricar os teus épsilons e mis negativos beleza ótimo e a partir aí você só vai me dar o valor do épsilons e do mi então eu para fazer a conta do que vai acontecer com o campo eletromagnético de fundo o campo eletromagnético eu só preciso saber o épsilons e o mi então se precisou eu concordo se precisou dessa periodicidade em nível é fundamental tudo bem mas para que? para gerar o épsilons e mi negativo certo? uma vez dado o épsilons e mi negativo essa é toda a informação que eu preciso então tanto é que o épsilons e o mi aí você vai usar eles para calcular por exemplo qual é a métrica efetiva por exemplo isso não quer dizer que o seu épsilon e mi seja periódico certo? você pode obter um épsilon e mi que seja aproximadamente homogêneo certo? certo certo então é nesse sentido que eu estou dizendo se você aqui ó repara que essa descrição efetiva do material em termos de mis e épsilons varre é como se estivesse varrendo para baixo do tapete o que é necessário para gerar esse épsilon e mi negativo entendeu? porque o que o campo eletromagnético ele vai enxergar é que o épsilon e o mi são negativos isso tudo bem e como eu te falei uma das consequências de enxergar sim Rodrigo pode falar por favor a gente já passou muito tempo eu vou pedir para encerrar o seminário aqui a gente continua beleza obrigado de novo eu agradeço mais uma vez Daniel agradeço Rodrigo pelo pessoal que assistiu também voltamos na próxima sexta-feira com mais um seminário obrigado e aí e aí Obrigado.